Quem é que faz o IDK este? Ou que marca é que é? Isto, é um carro mudado pela tela, é um Kia. Um Kia? É. Olá malta, hoje vim para a rua ver o que é que as pessoas acham do Kia. Neste caso é o Kia Rio de novo. E vou ver o que é que as pessoas acham da marca Kia. Se reconhecem, se gostam e o que é que têm a dizer. Portanto, pode correr bem, pode correr menos bem. Vamos ver. Pode dizer que carro é que é aquele? Aquele carro? Sim, claro que é que é. Não, não estou a ver daquilo. Ancia talvez, italiano? Não. Queria perceber se sabe que marca é esta. Isto é um Kia ao país. Muito bem. Está ali, está escondido. Está mal papado. Está escondido porquê? Quero ver se as pessoas adivinham o carro aqui. E então, ganhamos um prémio? Aquilo é nacional? Não pode ser? É da Europa? Não. Muitos são por causa da Kia. Eu tenho um Kia também. Eu tenho um Kia também. Você como proprietário de Kia ficou satisfeito com o carro ou não? Olha, eu comprei quando eu comprei de segunda mão, o G700 não mudou muito de cabeça. Foi? Mas eu sei que o Kia é um... Não. Então, um motobol é um excelente carro, sim. Mas é um... É um Kia. E essa marca Kia? Kia, Kia. Uma marca é. Uma marca que anda aí, anda aí. Está com o carro muito moderno. Está. Deve dizer, está muito moderno. Está sim, senhor. Gosto de carrinho. Não desprezava um carrinho destes. A marca Kia... Ou você olhava para aquele carro e gerava-lhe alguma... A marca Kia, lá está. Falta-lhe a publicidade. Por exemplo, um Renault. Um Citroën. Um Audi. Alemã. Um Mercedes. Um Mercedes. Ou você falar deles, não é? É de hora deste, não é? Um Mercedes na publicidade, não é? Tem muita publicidade. É um dos veículos que tem mais destaque na comunicação social. E, portanto, como é que você quer que este carro, que tem pouca publicidade, tenha o destaque que estes automóveis têm? Que as pessoas conheçam. E, portanto, vai tudo à publicidade. E as vezes vão à procura do mainstream. Vão para o Rio e vão para o Peugeot e não sei quê. São marcas que se calhar ficam, em termos de qualidade e fiabilidade, ficam bem atrás desta. Eu acho até, por exemplo, há aí uma marca, que apesar de tudo é uma marca low cost dizem eles, que é o Daphia e acho que está também com muita qualidade de construção, minimalista mas com muita qualidade de construção. É, é um carro que não está muito dinheiro para design, é facto, mas é um carro viável. Hoje uma pessoa que procura um carro quer tudo, quer o GPS, quer os textos de estacionamento, quer toda a uma cacada de eletrónica que os carros têm. Está provado que a mecânica pura é fiável, não falha. O que falha, de facto, são as eletrónicas que têm os carros, não sei o que mais, não é? Quanto mais simples eu for, há as tantas vezes. Agora depende das condições que ele tem para o ambiente, não é? Exatamente. Se está equipado com pouca poluição do ambiente, se tem as condições que os outros têm, a automatização, os computadores de bordo, tudo isso. Tem as coisas todas. Tem isto tudo. Tem isto tudo. Tem uma passada. Como é que a Coreia está a fabricar isto? Deve ser aliado aos americanos, não é? Atualmente os carros coreanos, que é o caso, não é? Estão muito bem concentrados. O acaso é, acho que eu, um bom investimento em termos de garantia, em termos de qualidade de construção. São sete anos grandes. Sim, eles têm venho a dar esse prazo. Aliás... Tem a mesma fiabilidade dos consumidores. Os consumidores têm dito que estes carros são coreanos, tanto no Kia como no Hyundai, e estes carros com muita fiabilidade. Este aqui está bonito. Eu, no anterior a Rio, não gostava e grossamente nada. O reslin deste está bem bonito. De seis mil euros não é nada caro, não? Não. Depende. Ah, porque é a gasolina, ok? Exatamente, sim. Só o diesel já começa a... Isto gasta imenso, então? Não, gasta médias de cinco, um bocinho mais puxado. Bem, eu tinha uma diesel que gastava quatrozinhos. Pronto, o diesel fica pequenininho fácil. Ah, e quantos cavalos aqui isto tem? Este tem 84. Voltava a comprar Kia ou esta experiência foi tão traumatizante que... O que é mais? É. Foi traumatizante, mas de repente... Não, é uma marca boa. Não, é. A gente teve trauma por causa dessa situação, mas a gente sabe que é... A gente sabe que era uma porcaria, agora se calhar as coisas já evoluíram, não é? Ok. Eu estou a ir dando para ele... Olha, olha, se me desse aquilo... Tudo dentro de uma bicicleta eu já ficava contente. Eu, por exemplo, venho a pé desde ali. Venho da autocarro até Algés do Oriente para Algés da autocarro. E andar a pé também não faz mal. Não faz mal nenhum. Pois olha, foi aqui o meu contacto com o Kia. É. De autocarro tapado. Pronto. Vou-me embora. Já tenho o que queria. As pessoas reconhecem a marca. Há muitos complexados que dizem que isto é uma porcaria. É um trabalho que aqui vai ter que fazer. Voltar a promover o carro convenientemente. Para as pessoas olharem para ele de outro modo. Ou as pessoas tiveram pelo menos a capacidade de reconhecer como sendo de um Kia. O que já é bom. Nem todos têm a melhor opinião. Mas pelo menos todos gostaram da imagem. E se calhar até emocionavam comprar. Nem que fosse pelo facto de ter sete anos de garantia. Portanto, espero que tenham gostado. E hoje não foi nenhum ensaio. Foi só uma brincadeira diferente. E agora vou-me embora. Está bem? Então vá. Até para a semana. Eu só queria um carro para mim, para o meu filho e para passearem. Claro. Tudo bom? De nada. Um passeio. Obrigada.